Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselmann, junto com Lauro Jardim e Caio Blinder, direto de Nova Iorque, mais a equipe de Veja. Trago para você as principais notícias para você começar o seu dia muitíssimo bem informado aqui no Giro Veja. Tem política, tem economia, tem opinião e muito mais. E a gente segue direto para o Rio de Janeiro. Ontem a notícia do dia foi a carta de demissão de Marta Suplicy. É a petista que decidiu deixar o governo Dilma e está magoadinha? Por que será? Conta tudo! Lauro Jardim, do Radar Online. Bom dia, Lauro. Bom dia, Joyce. Na verdade, depois que a ministra Marta Suplicy fez ontem, depois do que ela fez ontem ao divulgar a carta de demissão, eu acho que o senador Aécio Neves vai ter que subir o tom como líder da oposição, senão ele vai ser ultrapassado pela Marta. É verdade. Bom, agora sério, Joyce. Pelo lado da ministra Marta, a relação com a Dilma azedou de vez. Teve uma data. Foi na noite do dia 15 de setembro, em plena campanha eleitoral. Naquela noite, ocorreu no Teatro Casa Grande, aqui no Rio, um encontro de artistas intelectuais que estavam apoiando a presidente. Foi gravado, foi para a televisão, o João Santana fez um escarcel com aquilo. Bom, a ministra foi, a Dilma, claro, também foi. Só que quem apareceu lá também foi o Juca Ferreira, antecessor da Marta. E o Juca foi aplaudidíssimo quando teve o nome dele citado. Teve até o nome gritado pela plateia. E a Marta recebeu palmas quase inaudíveis, segundo um ministro que esteve lá e que me relatou isso. Ih, aí azedou a coisa. Exatamente. De acordo com dois ministros que eu conversei, foi naquela noite, no teatro, que desde então a Marta fechou a cara e, sabe-se lá porquê, atribuiu a Dilma a desfeita. E aí começou a ruminar o ressentimento. Só que a Dilma, na verdade, Joyce, nem tem porquê tentar e nem tinha porquê tentar ajudar a Marta em nada. A Marta foi, como se sabe no Ministério, a porta estandarte mais ativa do Volta Lula no primeiro semestre. Então, ou seja, a carta, a carta de ontem, no fundo, foi apenas a segunda paulada que a Marta deu na Dilma nesse ano. Antes teve Volta Lula. Interessante, né? É a ministra, agora ex-ministra da Cultura, falando de economia, hein, Lauro? É coisas do PT de Dilma. É, será que ela estava querendo se lançar como nova candidata à ministra da Fazenda? Não dá ideia não, Lauro Jardim, pelo amor de Deus. Lauro Jardim, do Radar Online. Obrigada, Lauro. Até amanhã. Até amanhã, Joyce. E a gente segue para Brasília. Gabriel Castro teve manobra governista na CPI, hein? Uma articulação do governo impediu que a CPI da Petrobras votasse nesta terça-feira os requerimentos de convocação do presidente afastado da Transpetro, Sérgio Machado, e do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Os parlamentares aliados não compareceram à fase deliberativa da reunião, o que impediu a formação de quórum. A oposição protestou e tentou marcar uma reunião extraordinária para a segunda parte dos trabalhos. Mas, dessa vez, foi o presidente da CPI, Vital do Rego Filho, quem agiu e encerrando a sessão para impedir que os requerimentos fossem colocados em votação. Os oposicionistas protestaram. Gabriel Castro, de Brasília, para o Giroveja. Obrigada, Gabriel. Ainda em Brasília, Marcela Matos tem informações sobre o deputado jumbi do PT, André Vargas. Uma tentativa do Partido dos Trabalhadores de salvar o deputado, mas que, pelo jeito, não deu certo, não. Fala, Marcela. Bom dia, Joyce. Na sétima tentativa, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou o recurso apresentado pelo deputado André Vargas e enviou o processo de cassação para o plenário. Vargas responde a ação por quebra de decoro pelo envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, pivô da Operação Lava Jato. E o Conselho de Ética já determinou há três meses que ele perca o mandato. Mas, comandada pelo PT, a CCJ tem recorrido a diversas manobras regimentais para protelar o caso. Claro, a pedido do próprio Vargas, que nas últimas semanas ligou para alguns dos integrantes, fazendo um apelo por clemência. O argumento usado é que ele já foi punido por ter se desfiliado do PT e ficado de fora das eleições deste ano. Agora, depende do presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, levar o processo para o plenário. Se for cassado, Vargas ficará inelegível por oito anos. Marcela Matos, de Brasília, para o Giro Veja. Obrigada, Marcela. E a presidente Dilma Rousseff vai precisar de uma mãozinha do Congresso Nacional para descumprir a lei. É isso aí, Luiz Lima tem as informações. O governo jogou no lixo a meta de superávit primário de 2014. Esta é a avaliação de analistas sobre o projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso nesta terça-feira. A ideia é eliminar o limite de R$ 67 bilhões que podem ser abatidos nas contas públicas em desonerações tributárias e investimentos do PAC. Com isso, o governo elimina a obrigação de economizar para pagar os juros da dívida pública. A meta para este ano, no caso do setor público consolidado, é de R$ 99 bilhões, ou 1,9% do PIB. Mas, até setembro deste ano, o resultado estava no vermelho, com déficit de mais de R$ 15 bilhões. Isso significa que a meta é praticamente impossível de ser alcançada, ou era. Com a manobra fiscal anunciada nesta terça, tudo indica que o tão esperado ajuste de contas que deve ser feito no ano que vem não acontecerá como se previa. Além disso, abre um péssimo precedente no sentido de manter novos malabarismos fiscais nos próximos quatro anos. Se aprovada essa mudança na lei, expõe ainda mais o Brasil ao rebaixamento de sua nota de crédito por agências de classificação de risco. Uma análise otimista diria que a estratégia reforça o compromisso da próxima equipe econômica em zelar pela tão deteriorada política fiscal. O problema é que um dos poucos agentes que compartilham dessa perspectiva quase ingênua é o próprio governo, que fica cada vez mais isolado e desacreditado. Luiz Lima, de São Paulo, para o Giro Verde. E a gente segue direto para Nova Iorque. Caio Blinder, o Obama quer fazer um acordo com o Irã. Mas a situação não está muito fácil não, hein? Tudo bem, Caio? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Joyce. Ficou mais complicado. O Obama quer um acordo nuclear com o Irã. Ele sabe que é difícil, não é que ele está entregando os pontos completamente. Ele reconhece que a chance é 50-50. Os americanos e vários outros países da Europa, China e Rússia querem esse acordo. Em troca, o mundo suspende as sanções contra o Irã. O medo americano, europeu e de Israel é que o Irã queira avançar com o seu programa nuclear para construir a bomba. O acordo está difícil. As negociações estão na fase final. O prazo é dia 24 de novembro e nessa terça-feira tivemos outra rodada. Não foram produtivas. E existe o obstáculo maior para o Obama agora. No Congresso americano tivemos a vitória republicana, um congresso mais conservador, que está muito ligado ao Israel. E é muito cético sobre esse acordo. E o Congresso americano, agora de maioria republicana, já deixou claro que não vê com bons olhos esse acordo. Já tem os obstáculos técnicos, a desconfiança que todo mundo tem do Irã. E agora tem esse grande obstáculo político. Mesmo assim, o Obama insiste. Ele acha que é a melhor solução para as crises do Oriente Médio, esse acordo. Eu tenho minhas suspeitas também sobre esse acordo. E não falta obstáculo. Eu posso dar uma lista enorme desse obstáculo, Jorge. Agora, Caio, então o Obama quer, o Congresso não quer. E o Obama fica escrevendo cartinha escondidinha ali. Daí no meio dessa história aparece o líder lá do Irã que virou um twitteiro. Quer dizer, que salada, hein? É uma loucura, né? Foi a semana passada, o Obama escreveu essa carta secreta que o Wall Street Journal revelou. Uma carta que ele dizia, temos que nos empenhar mais para conseguir esse acordo, o acordo nuclear. E também, se houver acordo nuclear, todo mundo fica unido para combater o terror islâmico desse grupo maluco, o Estado Islâmico. O problema é que logo depois a resposta do Irã veio através de tweets, né? O Irã pode ser uma teocracia muito atrasada, como vê as coisas do mundo, mas eles são twitteiros. Inclusive, o Yatollah Khamenei, que é o líder supremo do Irã. E a resposta foi simplesmente, assim, sombria. O negócio soturno foi meio um tweet que faz lembrar as coisas que o Mahmoud Ahmadinejad dizia. Lembra aquele presidente indissemita que negava o holocausto do Irã? Agora o Khamenei veio com uma história maluca dizendo que a única solução para curar a barbárie de Israel, não do Estado Islâmico, do terror, é o aniquilamento de Israel. Ou seja, ele prega a destruição do Estado de Israel. Não é a primeira vez que ele faz isso, mas nesse contexto que os americanos buscam a cooperação, eu acho muito sintomático que ele coloca essa questão e diz o seguinte. Israel tem que ser destruído, o Estado de Israel tem que ser destruído e temos que fazer um referendo, do qual participam muçulmanos, cristãos e judeus, por um mundo que é originário daquela região, e o referendo vai dizer que tipo de país tem que ser lá, e em função do referendo se decide se os judeus podem ou não podem ficar em Israel, que é um Estado legítimo, reconhecido, um Estado soberano. Então isso mostra um obstáculo, realmente, que essa profunda aversão a Israel expressada pelo movimento teocrático que manda no Irã. Isso só alimenta também a suspeita de Israel. Israel está na linha de frente contra esse dia de acordo. Então eu dei uma prova geral, que é um problema complicadíssimo no mundo e está longe de uma solução. Se não tiver um acordo, o Irã continua avançando com o seu programa nuclear e aí resta saber o que vai fazer Israel. Israel já acenou várias vezes no passado com a possibilidade de um ataque contra as instalações nucleares iranianas com ou sem o apoio americano. Ou seja, nas próximas semanas terão uma noção melhor da evolução desse quadro, seja pela via diplomática ou, quem sabe, a médio prazo, pela via militar. Muito bem. Caio Blender, direto de Nova Iorque. Obrigada, Caio. Até semana que vem. Obrigado, um abraço. Está aí um giro rápido com as principais notícias para você começar o seu dia muitíssimo bem informado aqui no Giro Veja. Você tem economia, você tem política, você tem opinião, informação internacional e muito mais. E você já sabe a programação aqui de TV, já teve de veja.com não para. Então já já a gente se vê às 11 horas da manhã com uma entrevista especial com o ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito. Ele fala sobre temas delicados como, por exemplo, a democracia, a liberdade de imprensa, a tentativa de aparelhar a maior corte desse país. Os detalhes daqui a pouquinho eu espero você. Tchau.